Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu sou eu, mas eu tenho que molhecer com as vezes. Mas eu... você quer mais? Quantos anos de carreira nós temos, Dai? Ele quer que eu engula mais. Você quer que eu engula mais. Eu não tenho vergonha de falar a verdade aqui não, meu irmão. Não tenho, Léo. E tu acha que eu tô me importando? Tu acha que eu não sou comparado o tempo inteiro com o Simone? Ai, a Simone é incrível. A Simaria é uma desgraça. A Simaria não presta. A Simaria não vale nada. Eu passei a minha vida inteira escutando isso. E não é as pessoas que me dizem, tá, Léo? Sabe quando é que as pessoas... Desculpa, isso eu tenho que discordar. Mas sabe como é? Isso eu tenho que discordar. Amigo, olha pra mim. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente. Ó quem tá aqui pra falar bem de mim é minha mãe. Tudo bem com a senhora? Eu quero lhe conhecer, mas... Mãe, é isso. É bom na hora certa. Eu saio da batalha dela, da luta dela, de tudo, né? Mas, cara... Vai, dá, sei.